A genética não é nenhuma novidade na vida da gente, no esporte, no geral. Mas de repente começa a aparecer um novo nome, um prefixo, epigenética. Essa epigenética é uma ciência que vem ajudando a prever tudo o que pode acontecer com a saúde das pessoas. Mais do que isso, ela está permitindo não só o aprimoramento dos atletas, ela está permitindo principalmente que tendências sejam descobertas, que esportes sejam definidos. Quem está aqui para falar com a gente sobre isso é o Gilberto Pires e o Eduardo Coperni. Eles são da Epigenética, uma empresa que vem trabalhando há bastante tempo nesse assunto com ótimos resultados. Bem-vindo, Gilberto. Bem-vindo, Eduardo. Gilberto, explica para a gente o que é a epigenética. Primeiro, obrigado, Lito. Obrigado, Cássio, por receber a gente aqui. É muito legal participar e muito obrigado pelo convite. Sobre epigenética, né? Epigenética é o tema em voga hoje dentro da comunidade científica. A epigene, ela é pioneira nesse ramo. E a epigenética, de uma forma muito simplificada, ela vem do grego epi, por fora da genética, do gene, né? São as alterações, as expressões dos nossos genes, que elas são alteradas de acordo com os nossos hábitos, de acordo com fatores externos que a gente é exposto. Então, resumidamente, aquela história de que nascemos geneticamente de uma maneira e nada pode ser alterado, não é 100% verdade. Claro que o código genético, ele não pode ser alterado, mas hoje os estudos, sem dúvida nenhuma, comprovam que aproximadamente 70%, 80% de como nós vivemos, depende de nós, não única e exclusivamente dos nossos genes. Eduardo, você, gostaria que você se apresentasse, você como médico, e que você pudesse falar como a epigenética vem sendo aplicada hoje, não só na vida, no esporte também. Boa tarde, primeiramente. Agradeço a oportunidade de estar ouvindo a gente, falando um pouco sobre esse tema aqui, acredito que vai ser cada vez mais atual, né? E a epigenética, na verdade, é essa característica da gente poder melhorar a expressão da nossa carga de DNA, né? Nós temos essa carga, como o Gilberto explicou, que é imutável na nossa vida inteira, e ao longo do que a gente vai fazendo, de acordo com os hábitos de vida ao longo da nossa vida, a gente vai expressando certos genes e desexpressando e desligando outros genes. Então, de acordo com o que você faz, você pode expressar melhor a sua carga genética ou pior. E isso tem aplicabilidade prática para tudo na nossa vida, quando a gente busca prevenção, quando a gente busca medicina de precisão, porque que uma pessoa reage de uma maneira a um tipo de medicação, a um tipo de suplemento, a um tipo de dieta, a um tipo de treinamento físico, e a outra pessoa reage de outra forma. Isso é a epigenética. Cada um, de acordo com a compreensão das suas predisposições genéticas, a gente vai entender o que é melhor para cada um individualmente, né? E isso pode ser transcrito para o esporte também. De acordo com a compreensão das suas predisposições genéticas, você pode ver as suas características para tipo de fibra muscular, se você tem características mais de explosão muscular ou mais de endurance, se a sua capacidade aeróbica é melhor ou não, se você tem que trabalhar mais para atingir o VO2 máximo do que a pessoa ao lado, se a sua capacidade de desenvolver força muscular ou hipertrofia é maior ou menor do que a maioria das pessoas, e na prevenção também de lesões. Você pode ver a sua regeneração muscular, a sua tendência à lesão de ligamento cruzado anterior, de tendão, e isso faz com que você mude a característica do seu treinamento, onde você vai melhorar e otimizar a sua performance, e a longo prazo também você vai conseguir ter uma carreira mais longeva. Legal, Eduardo, Giba, prazer em ter vocês aqui. Deixa eu entender de um jeito prático isso no esporte, tá? Como é que isso se aplica, e não no esporte de alta performance. Eu queria começar mais lá atrás, pegando molecada, né? Eu estou lembrando aqui, quando eu era garoto na escola, tinha um menino, um amigo, o Vinícius, a gente chamava ele de português, não sei se ele era português mesmo, não sei que era português. Era um baixinho, não fazia esporte nenhum. Pô, eu jogava hóquei, o outro jogava basquete e tal. A gente era mais preparado. Quando chegava em salto e distância, ninguém ganhava do Vinícius, o português, que passava o dia vendo televisão. Naquela época não tinha videogame nem celular. Passava o dia vendo televisão. Quando chegava nessa... Salto e distância é o que me marcou. Ninguém ganhava dele. A epigenética explica isso? Eu acho que sim, tá? Depois a gente pode mais pra parte técnica, mas todo mundo conheceu o Vinícius quando era pequeno, né? Ou era aquele que jogava muito futebol, ou era aquele que na natação ia super bem e muitas vezes não treinava. Então isso é algo que a gente percebe muito dos nossos clientes, até nos nossos parceiros que estão nesse segmento, como dos nossos clientes. Naquele esporte que você gosta mais de fazer. Existe uma premissa também na humanidade de usar a genética só pra ver doenças. Se a gente conseguir, se essa é a missão da epigene, tá? Usar a genética pra ver as aptidões. Quando você faz um esporte que você gosta, você se diverte muito mais sofrendo muito menos. As variações genéticas que a gente nasce e como a gente reage ao ambiente que a gente convive e aos esportes que a gente pratica, faz com que a gente vá pra um caminho A ou pra um caminho B. E esse caminho A ou caminho B é o que a epigenética mostra hoje em dia. Que a gente consegue escolher isso baseado na sua predisposição. Mas eu acho que o Eduardo pode contar um pouco mais dos principais requisitos que a gente vê acontecendo. Explosão muscular, endurance, o próprio overtraining, regeneração muscular, que tem tanta coisa, a amplitude é tão grande. Mas o ponto principal é como é que eu faço pra sofrer menos e ter mais prazer na minha vida em tudo que eu faço? É isso que é o coração da epigenética, né? No caso específico do Vinícius, ele provavelmente tinha geneticamente uma característica genética, mas voltada pra explosão muscular. Tem um gene que a gente estuda, que chama ACTN3, que ele vê o tipo de fibra, a sua característica, a sua predisposição pra ter um tipo de fibra 2, que é o tipo de fibra rápida que a gente chama, aquela fibra da velocidade da explosão muscular. Ela fadiga mais rápido, porém ela gera um trabalho mais rápido, mais explosivo. Provavelmente ele tinha esse gene muito mais expresso do que a maioria dos amigos da classe. E provavelmente tem um outro gene voltado pra força muscular, que é o CPNF, que a gente estuda, que ele vê a quantidade de tensão que o músculo gera, e a sustentação corporal, e os exercícios e tudo mais. Então provavelmente também ele tinha uma capacidade de gerar força muscular com muito menos esforço e muito menos treinamento do que a maioria das pessoas. Por isso quando ele ia lá e desempenhava daquele jeito, sem precisar ficar treinando, todo mundo ficava assustado. Isso tem a ver com a sua predisposição genética. O estudo no esporte das predisposições genéticas não é só pra gente ver que tipo de aptidão que a pessoa tem, mas também pra compor melhor o treino dela, ajustar a pessoa que tem uma tendência a inflama mais, ter uma suplementação, ajustar a suplementação pra ir pós treino, os intervalos entre os treinos a gente consegue mudar de acordo com a capacidade de regeneração muscular que a gente consegue estudar, capacidade de overtraining, de estresse oxidativo, tudo isso muda a composição do treino também. E também, fortalecimento de certos grupamentos musculares de acordo com a predisposição pra lesão também. Se a pessoa tem mais predisposição, se ela pode desempenhar em esportes de mais alto impacto, ou se é uma pessoa que vai ter que gerar força em certos grupamentos musculares e articulações específicas porque ela tem uma predisposição maior pra certo tipo de lesão. Então dá pra gente estudar tudo isso hoje em dia na parte de medicina esportiva, levando a hipogenética em consideração. Sabe o que é legal do Vinícius, Cássio? Ele pode ter passado a vida inteira sem fazer isso. A predisposição não significa necessariamente que você vai ser um atleta olímpico, né? Significa que você tem uma chance muito maior de ter sucesso naquele esporte ou naquela tarefa ou naquele tipo de dieta, por exemplo. Enfim, a gente hoje tem aproximadamente mais de 20 mil genes no nosso corpo, né? Então a gente consegue efetivamente entender tudo o que a gente quiser pesquisar. Então no caso do Vinícius, nosso amigo português, por exemplo, se ele tivesse focado nisso, se ele tivesse trabalhado isso, ele ia metilar mais esse gene. Esse processo de metilação ia fazer com que ele se desenvolvesse mais nesse quesito que os outros. O que é muito legal, Cássio, ligando de volta ali com aquele comentário no começo que 80% da nossa genética depende da gente, isso não significa que o pequeno Cássio não poderia bater ele. Um salto em distância, né? Poderia. Só que provavelmente, a gente não fez a sua análise, né? Mas provavelmente você precisaria se esforçar 5, 10 vezes mais que ele. Mas você pode conseguir. Desde que ele não se esforce também 5, 10 vezes mais, entendeu? No nosso caso específico aqui, que é o nosso tema, o tema do nosso público, automobilismo. Normalmente, quando um piloto, vamos dizer, ou já adulto ou criança, está sendo levado pelos pais, esse menino vai ser piloto por causa da determinação da família ou por própria determinação ele vai ser. Como é que a epigenética, não seria mais o caso de encaminhá-lo, vamos dizer, ah, não, a sua predisposição é para o atletismo, o salto com vários... não, ele vai ser piloto. Como é que a gente poderia, como é que a epigenética poderia melhorá-lo nessa função, na pilotagem? De novo, eu vou comentar aqui um pouco da parte mais humana. A gente gosta de afirmar para todo mundo que faz o teste ou faz um programa com a gente que não existe sentença dada a ninguém, tanto para o bem quanto para o mal. E esse é realmente o diferencial da epigenética. Então, vamos pegar o caso daquele garoto ou garota, né, que o pai é apaixonado por automobilismo, tem todas as condições econômicas para entrar nesse esporte e se sobressair nesse esporte, ou seja, ele tem o prato feito. Porém, ele não tem as aptidões genéticas ou epigenéticas que o outro garoto tem. Isso significa que ele não vai conseguir? De novo, não. Isso significa que, no caso específico, se faria um mapeamento onde avaliaria quais são os genes que estão ligados a fatores de sucesso, fatores críticos de sucesso no automobilismo e mostraria, olha, você é muito bom no tempo de reação. Então, acelera ou faz a freada um pouco mais perto da curva. Você é muito bom gerenciando ansiedade. Portanto, no treino, você pode performar muito melhor do que numa corrida ou vice-versa. Então, a gente vai avaliar no caso específico que a gente está discutindo aqui, que é potencial para o automobilismo, quais são as características positivas que a gente precisa acelerar sem querer fazer um trocadilho e quais são as características que ele pode ter mais dificuldade. E até mesmo trabalhar nessas ou falar, olha, esse aqui não é o seu forte. A hipertrofia, por exemplo, não é o seu forte. Se for algo importante no automobilismo, não vamos focar na hipertrofia. Mas a regeneração muscular é muito boa. se a sua regeneração muscular é muito boa, o seu treino pode ser mais longo do que os outros. Então, você vai ter mais chance de performar melhor. E como é que poderia se trabalhar isso? Como é que se faz esse trabalho específico? Como é que se localiza as qualidades? Como é que se melhora as qualidades? Ou como é que se supri as carências? Primeiramente, o primeiro trabalho a ser feito é a escolha dos itens a serem estudados, dependendo do que você está querendo, tipo, na área do esporte, na área de nutrição, ou na área de bem-estar, de qualidade de vida, quais são os itens que são interessantes no caso. No caso do automobilismo, por exemplo, o que seria interessante a gente saber para um piloto, para ele poder performar, entendeu? Então, o primeiro trabalho que acontece é essa pesquisa dos itens que seriam interessantes a gente saber. Depois, o segundo trabalho é a pesquisa científica dentro desses itens, aonde estão as correlações científicas e os trabalhos mostrando a correlação de certos genes com esses itens. Depois, feito isso, aí você consegue montar um tipo de exame que te traia dados suficientes e importantes para certo tipo de segmento. Na empresa, a gente sempre fala que é muito importante para a gente quando você vai fazer um tipo de pesquisa, montar um tipo de kit específico com alguma área ou alguma coisa assim, que você gere itens que têm aplicabilidade prática, entendeu? Então, você vai gerar dados e informações de certas predisposições que são importantes para aquele tipo de segmento e que você, efetivamente, vai ter com que trabalhar depois para mudar de acordo com essas informações, entendeu? Então, fazer uma suplementação para ir para o treino mais voltado para a antioxidação ou para a antiinflamação, dependendo das características, que nem o Gilberto falou, espaçar mais os treinos de acordo com a regeneração muscular ou o overtraining desse cliente, desse paciente, o tipo de dieta, os sonos, se você vai precisar de um sono mais regular, uma hidratação maior, para compor um treino mais específico para que ele possa performar melhor. Há detalhes que são características inerentes e necessárias a um bom piloto. Tomada de decisões, a cuidade visual, até a capacidade de dominar os impulsos para forçar um piloto que vai à sua frente a cometer um erro. Isso pode ser também trabalhado na epigenética? Sim. Nós temos informações hoje em dia, por exemplo, tempo de reação, que é uma coisa importantíssima para um piloto de fórmula 1, dando 300 quilómetros por hora, é importantíssimo que ele tenha um tempo de reação, que ele reaja com a rapidez suficiente para evitar acidentes e para fazer uma ultrapassagem ou o que seja. Nós temos na literatura hoje mais de 709 genes relacionados a tempo de reação. Então, isso gera inúmeros dados. Ansiedade, por exemplo. Nós temos inúmeros genes relacionados com a metabolização de agentes ansiosos no organismo, com o foco, concentração e memória. Nós temos genes relacionados a isso também. Então, isso tem que ser de sumo importante, por exemplo, importantíssimo para um piloto, você saber se ele tem predisposições boas para ter memória e concentração, para decorar uma pista, para passar duas horas concentrado dentro de uma pista sem cometer nenhum erro, ouvindo o pessoal no rádio, na orelha dele, tendo que tomar decisões. inteligência geral, tem gene voltado para a cognição e para a rapidez de tomadas de decisão, isso são características importantíssimas para o destaque de uma pessoa num esporte de altíssimo rendimento como é a Fórmula 1 ou qualquer outro tipo de automobilismo de alto rendimento hoje em dia. Acho que se a gente pensar também, quando a gente olha a equipe, você entender as predisposições genéticas, porque a gente tem que assumir que na Fórmula 1 está todo mundo muito próximo do limite físico que pode ser alcançado. A gente percebe na prática, tem muito triatleta de ponta que faz com a gente, que na verdade não é só uma questão do limite físico, mas também psicológico. Então, olhando como estratégia de equipe, você tem circuitos que são mais longos, que exaurem mais o piloto, que demandam mais do piloto. Se você tem o piloto A e o piloto B e um deles tem uma capacidade aeróbica, uma predisposição, tem uma capacidade aeróbica mais metilado, o gene deles está mais metilado, mais propenso a ser melhor, você pode até dizer como é que essa corrida tem que acontecer entre eles. A hora certa de trocar, quem vai defender, a hora certa de atacar. Na hora que você entende o perfil genético dos pilotos, isso poderia, e deveria, inclusive, mudar a estratégia de equipe, balizar a estratégia de equipe. Uma pergunta aqui que me veio à cabeça. Temos um caso claro em Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, no ano passado. Esse ano a gente já não está mais juntos, mas o exemplo continua. O Valtteri Bottas, ele era capaz, e não foi só uma vez, de superar o Hamilton em tomadas de tempo, fazer a pole position, deixar o Hamilton para trás. Na corrida, porém, o papel sempre se revertia e muitas vezes não era por ordem de equipe. É porque simplesmente o Hamilton chegava com mais rapidez, ou o Bottas se atrapalhava, ou cometia algum erro e acabava sendo superado. Aí ficam na minha cabeça duas perguntas. Seria por ansiedade do Bottas, incapacidade de conviver com a pressão de estar andando na frente de um heptacampeão com o mesmo equipamento? Quer dizer, ele está chegando, ele vai me passar? Ou o que vai acontecer? E com isso, perdendo o foco. Ou seria algo tipo o atletismo? No sprint de um qualifier, que ele precisa fazer uma volta só rápida, ele não precisa fazer uma sequência de voltas, ele pode ser tão bom, tão rápido, tão competente quanto o Hamilton. Mas na sequência de voltas, na capacidade de concentração, ou na previsão, ou na análise, ele não se equipara ao Hamilton. Isso pode estar explicado pela epigene? Sem dúvida. A gente precisaria ter a oportunidade de fazer o exame nos dois. Mas o que a gente vê nos exames que a gente já fez com atletas de elite, atletas de ponta, é que, na prática, eles têm um equilíbrio dos genes muito bom. Eles tendem a performar muito bem em muitos genes. Então, claro, a gente precisaria fazer o exame para dar essa resposta de uma maneira muito mais clínica, médica e científica. mas muito provavelmente no conjunto, no pacote do Hamilton, até pela consistência que ele vem demonstrando nos últimos anos, salvo esse ano mais recente, por outros motivos, quem sabe, mas ele tem consistência. Então, a predisposição genética como pacote do Hamilton deve ser muito forte, muito poderosa. O que ajudaria muito seria o botas ter esse teste na mão para ele descobrir aonde ele poderia focar e performar melhor do que o Hamilton eventualmente. trabalhar nas debilidades do Hamilton em vez das únicas cruzamentos e fortalezas dele. Esse teste é estático, Giba? Quero dizer assim, se o botas vai e faz esse teste hoje, trabalha naquilo que ele vai ter que trabalhar, potencializa os pontos fortes dele. Fizer o mesmo teste daqui a dois anos, o resultado é o mesmo ou existe uma modificação genética a partir daí? Desculpa, pergunta de lei. Não, não, não. Sua pergunta faz absolutamente todo sentido. Ele é o mesmo. Quando a gente trabalha com predisposição, ele se mantém constante desde que a gente nasce até quando a gente morre. O que muda, sim, é a metilação, tá? Que é um outro teste que a gente faz também onde você avalia qual é o índice de metilação daquele gênero. Então, se a gente começa a trabalhar muito em algum gênero específico, essa metilação pode ser alterada. Agora, um dado muito legal, um teste que a gente faz também é da idade biológica em comparação com a idade cronológica, né? Essa história de que as pessoas, e eu estou respondendo a sua pergunta fazendo um paralelo mais comum, né? Que a gente, o dia nasce, o dia morre, o dia nasce, o dia acaba e a gente vai envelhecendo. Isso na prática não existe, não funciona assim, só uma convenção. Que existe a idade do nosso DNA de uma maneira leiga e cientificamente não tão acurada, tá? Mas a idade do nosso DNA. De acordo com os fatores externos e com as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia, a gente pode ser ou não ser mais velho ou mais novo, tá? Então, respondendo a sua pergunta, o teste, sim, ele vai mostrar estático, mas como você desenvolve, como você ativa, como você liga alguns genes ou desliga outros genes, isso vai mudando no decorrer da sua vida. Vamos aqui supor um caso, tá? Eu sou pai de um piloto, um garoto, eu vou botar esse garoto para correr de kart. Ele tem seis anos de idade, hoje em dia já é uma idade que se começa o kart. Eu quero tirar todo o potencial genético, epigenético, quero extrair tudo. Qual seria, o que eu deveria fazer, Eduardo? Eu acho que em termos de item, você fala ali do que pesquisar geneticamente nessa pessoa? É, exatamente. Eu quero levar o garoto para a pista e quero saber tudo o que ele precisa. Perfeito. Vamos lá. Isso é interessante. Primeiro, as aptidões físicas dele. Então, vamos ver a capacidade aeróbica, como é que ele assimila o oxigênio, o V2 máximo nele, se é uma pessoa que cardio respiratoriamente, uma pessoa que tem mais capacidade para aguentar provas mais longas ou treinos mais longos. Endurance. Aí nós vamos ver a parte de fibra muscular, se é uma fibra muscular que tem mais composição de fibra tipo 1 ou tipo 2, se ele gera mais explosão ou se ele gera mais endurance a longo prazo, trabalho muscular a longo prazo sem fadiga. Vamos ver força muscular, eu acho que é de suma importância você desenvolver força muscular geneticamente, você ter predisposição para desenvolver essa força muscular para poder correr esses circuitos que tem aquela força G extremamente grande nas curvas e tudo mais, você precisa de uma força enorme na musculatura, principalmente no trapézio, no pescoço, para aguentar essa carga. Regeneração muscular, se essa pessoa vai conseguir fazer provas mais num calendário mais pesado, se vai conseguir fazer treinos mais pesados para desempenhar melhor, overtraining, se ela vai gerar muito estresse oxidativo, então se ela vai precisar compor uma suplementação maior ou melhor, aí a gente pode passar para a parte de estudos da parte psicológica, então vamos ver capacidade de predisposição para gerar estados ansiosos, se é uma pessoa que vai conseguir responder a pressão melhor, a estímulos de pressão e vai conseguir reagir de acordo com isso, tempo de reação acho que seria interessantíssimo também, inteligência geral, cognição, tudo isso faz parte de itens que seriam interessantíssimos a gente saber para uma pessoa que está começando nessa carreira. De novo, não só para a gente saber se ele tem uma predisposição para esse esporte, mas também o que fazer com essas informações, você conhecer a sua genética, na verdade, as suas predisposições genéticas, é você saber o que você precisa fazer para expressar o seu DNA da melhor forma, entendeu? Então dá para compor um treino específico e individualizado para essa pessoa de acordo com o que ele vai responder melhor geneticamente, entendeu? Eu acho que essa é a grande diferença de você, ao invés de fazer só um teste laboratorial ou empiricamente em tentativa em erro e ver como é que ele desempenha melhor ao longo do tempo, você já parte do princípio que você tem as informações necessárias para já ir precisamente no que ele vai necessitar e vai ter melhor performance. E isso se aplica tanto ao iniciante quanto ao piloto já experiente, o piloto que já está em um nível profissional alto e que logicamente está sendo desafiado todo dia? Eu acredito que sim, por quê? isso a gente vê o Gilberto usou o exemplo do triatleta, os triatletas que a gente trabalha, são pessoas que não precisam do nosso aconselhamento genético para descobrir que esporte que eles querem fazer. Uma pessoa que já está fazendo um treino de triatlo, que já está desempenhando um Ironman, alguma coisa nesse nível de performance do esporte, ele já fez a escolha dele há muito tempo sobre o tipo de modalidade esportiva que ele ia ter, porém, gera informações importantíssimas para ele melhorar a performance e para ele mudar certas coisas no tipo de treino dele, no tipo de suplementação, que vão às vezes dar aquele a mais que ele precisa para se sobressair em relação aos outros, porque o esporte de alto nível se parte do princípio que já teve um afunilamento em termos de performance e quem está ali em cima já sabe que tem uma predisposição para esse tipo de esporte. Agora, o que diferencia quem chega sempre entre os dez primeiros e quem fica na parte de trás do pelo também, entendeu? É quem já entendeu o que precisa fazer para se preparar melhor e a genética vem como uma arma super importante nessa hora. O mercado está atento a isso no esporte de alto rendimento? Eu fiz uma busca aqui, vou até embasar um pouquinho a pergunta. Fiz uma busca pelo termo em inglês, epigenetics, e tem uma ferramenta do Google que te permite ver o volume de buscas por aquela palavra ao longo do tempo, desde 2004, por exemplo. Você vê que esse termo foi sendo buscado mais no Google ali por 2012, 2013, e se estabilizou. Então, o que dá a impressão de ser algo ainda inexplorado, novo, porque as pessoas não estão buscando com a frequência que a gente espera. E, dessa volta, para fazer a seguinte pergunta. Fórmula 1, por exemplo, a Stock Car aqui no Brasil ou outras categorias, modalidades de esporte de alto rendimento, estão atentas a isso? Preparador físico, equipe de desempenho, que trabalha com o desempenho dessa turma, está atenta à epigenética? Em que medida hoje? É, o que a gente percebe é que não. A humanidade, como um todo, ela ainda está muito focada na genética, tem uma discussão muito grande sobre o uso dessas tecnologias nos últimos anos e teve esse boom mesmo da epigenética. Teve uma descoberta que ganhou o Nobel, o Yamanaka, das células pluripotentes, mas isso é uma outra discussão que teve um boom muito grande relacionado com a epigenética. E, recentemente, a Jennifer Dalton, americana, ela ganhou o Nobel de Química também durante a pandemia por descobrir uma maneira de editar os genes, tá? Mas isso é uma discussão muito mais complexa que não tem necessariamente a ver com a epigenética. A epigenética é bonita, tá, assim, porque não depende, não é como você está, que é um exame de sangue, tá, uma coleta laboratorial, é um exame de sangue que mostra como você está. Não é um exame genético, simplesmente, que mostra o seu futuro, o que vai acontecer, mas é um exame que você tem algo que você pode fazer a respeito. Então, o que a gente olha é que tem os extremos acontecendo, às vezes, tá? Você pega clubes de ponta, principalmente futebol, eles estão olhando a genética, eles estão olhando umas predisposições para algum tipo de lesão, tal, para mais para se prevenir, para ver como é que vai usar esse atleta, tal, ou até mesmo cortar a atleta. Do outro lado, a gente vê exames de sangue acontecendo, como sempre, né, consistentemente, constantemente, para medir o desempenho do atleta. Agora, esse meio termo, que é a junção desses dois fatores, que é como que você usa a genética para melhorar o dia a dia do atleta, a resposta é não. Eu acho que esse é um mercado que está pronto para ser utilizado pelo esporte, que não está acontecendo ainda. Vocês trabalham na Epigene, que é a empresa que faz esse tipo de trabalho, de serviço, que dá esse diagnóstico para as pessoas, né? A gente até pode deixar aqui o link para o site de vocês, para o pessoal que tiver essa curiosidade de entender. Como é que se faz isso? Eu queria ter uma ideia de um atleta amador ou profissional que esteja acompanhando a gente que queira ter uma fotografia dos genes dele, né? Como que faz isso? É uma coleta de sangue? É uma coleta de saliva? E com vocês faz especificamente de que forma? É muito simples, tá? Então, a pessoa liga para a gente ou manda o WhatsApp, pede um kit, e a gente manda o kit para a casa da pessoa. Como é que é a coleta? É a mais simples possível. 30 minutinhos, sem comer, sem beber nada, a água aplode, recebe um suabzinho, que é um cotonete, vamos dizer assim, tá? Passa 10 vezes do lado da bochecha, na mucosa, do lado de dentro, de um lado, 10 vezes do outro, coloca dentro do saquinho estéreo, fecha, nosso portador repole, vai para o nosso laboratório, a gente faz toda a genotipagem, extração do DNA, a genotipagem, e depois a gente liga e faz um aviso onde a gente, gene por gene, qual é a predisposição daquele indivíduo e o que ele tem que fazer a respeito para melhorar no nível. Seja esporte, seja nutrição, seja emagrecimento, seja envelhecimento, fertilidade, então tem mais de 10 kits que a gente chama e que a nossa maior preocupação é efetivamente que as pessoas mudem o estilo de vida delas para usufruir mais do que a genética delas oferece para elas. O nosso trabalho é esse, o nosso trabalho é trazer para você, principalmente praticantes do automobilismo, o que há de mais atual, para você evoluir como piloto ou até evoluir como pessoa, prevenir melhor a sua saúde, saber melhor o que tem pela frente. O nosso trabalho está feito, agora é com você. Giba, Eduardo, muito obrigado pela participação de vocês, por nos manterem tão atualizados e nos darem caminhos para nós mesmos podermos melhorar. Obrigado a vocês. E, Cássio, eu queria deixar duas coisas aqui. A primeira é, se a gente achar o Vinícius, o português, eu prometo que a epigene vai dar o teste dele para a gente tirar essa dúvida. Eu fiquei cafifado com o Vinícius. Então, se o Vinícius estiver escutando a gente ou se a gente conseguir achar o Vinícius, está dado o kit do Vinícius, a gente vai fazer um epifitness para ele. Você não vai morrer com essa dúvida, nem eu. Eu quero conhecer o Vinícius e fazer o teste dele. E a outra coisa, a gente queria também dar um kit para os seus fãs. Vocês veem a maneira que acham melhor fazer, mas é um presente nosso do Epigene para os fãs de vocês. Ele pode escolher qualquer um dos kits que vai estar no nosso site, o 100% nosso, inclusive para fazer o teste, o resultado, o debrief, e tudo isso fica por nossa conta. Eu queria agradecer imensamente também. Dizer que eu sempre fui um grande fã de Fórmula 1, de automobilismo, e acompanho o livro faz muito tempo. E deixar aqui o nosso testimonial da Epigene de que, se o Galtteri Bottas assistir esse vídeo, o teste dele também é por nossa conta. O Hamilton vai morrer de inveja. Muito obrigado, foi ótimo, acho que foi profundamente esclarecedor. E está aí, olha, você, piloto, quer melhorar? Esse é um dos caminhos. Até a próxima. Obrigado, tchau. E aí, e aí, e aí, e aí, Amém.